O Instituto Reformado está oferecendo uma nova e muito interessante disciplina online para esses tempos de quarentena. É a disciplina As Profecias Bíblicas e o Fim dos Tempos, que será ministrada por mim. A disciplina é totalmente online e tem a duração de um mês. As aulas começam no início de abril. São oito aulas ao vivo, através de videoconferência, com textos para cada uma delas, com fóruns para discussão, perguntas, dúvidas, gravações das aulas e certificado de conclusão para quem realizar o teste no final e for aprovado. Nesses tempos confusos e alarmantes como os atuais, com a disseminação da pandemia do coronavírus, muitas pessoas se perguntam se já estamos no começo do fim. Será que essa pandemia foi prevista pelos profetas? Será que o fim dos tempos está começando realmente? Será que estamos nas últimas horas? Enfim, é nas Escrituras que nós devemos buscar o entendimento, o conhecimento necessário para essas dúvidas, para sanar essas dúvidas, e também para a compreensão de como devemos viver nesses tempos conturbados. Por isso você vai poder estudar, durante um mês, as principais profecias, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que possam ser úteis para esse momento em que vivemos. São três opções de matrículas, começando com um valor de R$ 25,00, e você já ganha um livro, mas você tem outras opções e em todas você vai ganhar um, dois, três livros de forma totalmente gratuita. Para saber quais são os livros, as opções, o conteúdo das aulas, os títulos das aulas, é só você acessar www.institutoreformado.com.br e lá também você pode fazer a sua matrícula agora mesmo. Deus abençoe. Deus abençoe.